Então, gente, vocês estão afoitos com as nossas estampas, né? Então, o que vocês vão receber aqui nessas estampas animadas, tá? Essas animadas, que é essas aqui, tá? Ó, ainda temos essas aqui, tá? O resto já tá tudo embalado pra venda. Ainda temos disponível essas aqui ainda. O resto já tá ali embalado, o pessoal comprou, tá? Ó, tem essas estampas. Essas estampas aqui disponível ainda, tá? Então, corre pra dar tempo de você garantir. As do Brasil é essas aqui, tá? As outras amarelas já foram, tá? Essas aqui. Tem a verde e a azul só. O resto já tá tudo ali embalado, tá? Eu vou mostrar essas aqui. A do Brasil até já fiz o vídeo. Eu vou mostrar essa aqui, como que vai vir, tá? Ó, vou abrir essa aqui. Vocês vão receber o tecido assim, ó, tá? Ó. Isso é que vocês vão receber. Tá aqui, as oito costas, tá? Então, cada cor vai assim pra vocês, tá? É isso aqui que vocês vão receber. E junto vai... O... Junto vai impresso... Assim, vamos fazer de conta. Receberam aqui. Junto vai impresso os moldes pra você, com uma pinha, pra você juntar aqui as A4, pra você juntar e montar as frentes. Não vai o tecido da frente, não vai a frente no tecido, tá? Vocês vão receber os moldes já impressos, assim, em A4. Vocês vão juntar os moldes, né? Vocês que já conhecem meus moldes, já sabem como que é. Vão juntar pra fazer as... As frentes, tá? Isso aqui. E as costas vai assim pra vocês. Eu vou tá cortando uma dessas aqui, já aqui, pra mostrar pra vocês. E vou estar levando a costura, tá? Então, vou escolher que tamanho aqui. Vou escolher os cinco. O baroque. Já que ele é o modelo de hoje. O quatro já tá pra ele. Vou escolher o cinco, tá? Cadê a tesoura? Então, vocês vão destacar. Vocês vão colocar numa mesa grande pra cortar uma por uma, tá? Aqui eu vou cortar só uma. Só pra mostrar pra vocês. Eu não vou fazer produção. Então, é isso aqui que vocês têm que fazer. E sem cada estampinha ali, é isso que vocês vão fazer. Nessas estampas aqui, elas têm um risquinho aqui mostrando onde vocês têm que cortar, ó. Chega mais perto. Ó, tem os risquinhos mostrando aonde vocês vão cortar, tá? A estampa do Brasil, ela tem frente e costa. A estampa do Brasil, ela é completa, tá? Essa aqui é só as costas por quê? Porque a frente dela, ela é branca. Então, não tinha por que eu colocar. E ia ficar muito caro pra vocês também. Não tinha por que eu colocar branco, né? Então, assim fica mais em conta. A malha PV, vocês acham em qualquer lugar. É baratinho. Caso vocês não achem a malha PV, vocês podem estar em... Ah, depois eu dobro isso aqui. Acabar de cortar aqui. Que ainda temos que montar as frentes ainda. A frente dos cinco. Deixa eu colocar meu óculos, que eu não tô enxergando nada. Ah, vocês podem montar... Vocês podem comprar outra malha, não precisa ser a PV, né? Pode comprar outra malha mais fina, pode colocar até... Mas tem que ser malha. Gente, ó, o tamanho vem sempre aqui, tá? Sempre, cada um deles tem o tamanho pra vocês seguirem. Ó, quatro. Essa aqui é um quatro. Então, todas elas têm o tamanho, tá? Três. Então, vocês não precisam se preocupar, que vocês não vão se perder aqui. Tá? O tamanho tá sempre ali, tá bom? Então, ela tem 1,80 de largura, tá? E 58 de comprimento. E vem oito tamanhos. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E daí, é só vocês cortar aqui. E aí, é só vocês cortar aqui. Ok? Agora, eu vou juntar o molde da frente pra cortar a frente. É só vocês ir montando assim, ó. Tem um xizinho aqui, ó. Vocês colocam um xizinho em cima do outro aqui. Um maisinho, né? Que vai dar certinho. Que a gente montou as frentes. Vai assim pra vocês. Com mapinha, tudo aqui a gente montou as frentes. A gente vai usar fita branca, essa fita aqui, tá? Aí, a gente vai... Deixa eu ajeitar aqui. Ó, coloca sempre no maisinho, pra dar certinho. Já sublimado com tecido. No tecido, né? E os da frente impresso na folha A4. Que vocês vão fazer isso aqui. Juntar certinho. Aqui tá o mapinha. Onde mostra. Essas frentes aqui, elas são pra... Tanto pra regata turista, quanto para o xerife. E para jardineira, tá? E também para as outras estampas da Oktoberfest. Que eu ainda não postei aí. Mas é o mesmo que eu segurei, tá? Então, aqui eu vou cortar. Então, aqui eu vou cortar. Bora, então, fazer a nossa peça. Aqui a frente. E aqui tá as nossas costas sublimadas. Vamos ver onde é que é... O avesso. Aqui a gente vai pegar o ombro. Ombro pregado. Vamos pegar a nossa ribana. Procure uma ribana boa, tá, gente? E vamos passar aqui no nosso negote. Vamos arrematar. Ombro com ombro aqui. Ribana com ribana aqui. Coloca debaixo da máquina aqui. Arrematado. Agora, vamos passar na cava dos braços aqui. São peças que dá pra fazer em alta escala, gente. E aí Tchau, tchau. E agora, é uma peça ótima agora para a sua coleção de verão, de mavera a verão. A outra cava. 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 E está pronta a nossa peça. A outra cava. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto